Você ama fazer geladinhos gourmet e quer fazer dessa paixão sua fonte de renda extra ou até mesmo principal? Já imaginou ser o seu próprio chefe, trabalhar no seu próprio tempo e faturar muito? Então você precisa conhecer o meu método Fábrica de Geladinhos Gourmet. Nele eu te ensino tudo o que você precisa saber do zero para iniciar sua produção e faturar muito. Você vai aprender as receitas dos geladinhos que mais vendem. Geladinhos Fits, Detox, Alcoólicos, Geladinhos Trufados e muito mais. Também te ensino como precificar, onde vender e como divulgar o seu produto pela internet. Lembrando que esse mês estamos com uma super promoção. E para garantir o seu cupom de desconto é só acessar o link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado e chamar a minha equipe de vendas pelo chat. Bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse geladinho gourmet de manga da fruta que vai fazer suas vendas bombar. E antes de começar essa receita já comenta aí o próximo sabor de geladinho da fruta que vocês querem aprender. Então agora sim vamos para a receita. Vou começar adicionando no liquidificador uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e os ingredientes vou deixar tudo na descrição do vídeo. Em seguida eu vou acrescentar 100 ml de chantilly. Eu estou usando chantilly porque aqui na minha cidade o chantilly está saindo mais em conta. Eu compro a caixa grande por R$16 e eu uso 100 ml o que dá em torno de R$1,60 por receita. Então está bem mais barato que o creme de leite que aqui está custando entre R$3 e R$4. Mas você pode substituir pelo creme de leite. Duas mangas grandes picadas. Eu estou usando a manga bem grande mesmo, tá gente? Para ficar realmente com sabor de manga. E eu estou usando a manga tome porque ela não deixa os fiapos, tá? Mas se você for usar outra manga aí vai ficar com mais fiapo. Por isso que eu gosto de usar essa aqui. Gente, esse geladinho de manga fica maravilhoso. Eu tenho certeza que se vocês fizerem aí vai ser um sucesso de vendas. E se você quiser incrementar ainda mais o seu geladinho. Você pode usar mais uma manga picada para colocar dentro do saquinho. Eu vou usar só essa mesmo, tá? 1 litro de leite integral. E uma dica importante. Se o seu liquidificador for de 1 litro ou 1,5 litro. Você vai ter que fazer essa receita em duas etapas, tá? Porque senão vai derramar. Aproveitando que eu toquei aqui no assunto do liquidificador. Se você está pensando em adquirir um liquidificador maior para aumentar a sua produção. Já vou te indicar aqui a cuponomia. Cuponomia, para quem não conhece, é uma plataforma de cashback. E cashback, para quem não sabe, é você receber parte do valor da sua compra de volta. E as melhores lojas já estão aqui na plataforma, tá, gente? Tem muitas lojas mesmo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Na Americana, que hoje está com 2% de cashback. Só clicar ali, né? Você já ativa o cashback. Agora você vai para a loja. Continuar. E vou pesquisar aqui o produto que eu quero, que no caso é o liquidificador. Viu só como é fácil, gente? E o liquidificador que eu indico para vocês é esse aqui, ó. De 2 litros e 200, tá? Pode ser de outras marcas também. Mas um copo desse tamanho aqui já é o suficiente para você conseguir fazer suas receitas sem precisar ficar dividindo e bater duas vezes, tá? E olha só que precinho super acessível. Imagina você comprar e ainda receber 2% da sua compra de volta, né? 2% de cashback. Quando acumular o valor mínimo, você já saca direto na sua conta. Para se cadastrar é muito fácil. É só acessar o link que eu deixei na descrição. Lembrando que se cadastrando com o meu link, você já ganha R$5,00 de saldo. Por último, eu vou acrescentar 1 colher de sopa de liga neutra. E vocês sempre me perguntam o que é liga neutra. A liga neutra é um estabilizante. Então, a função da liga neutra vai ser estabilizar a base e evitar a formação de cristais de gelo. E também vai retardar o derretimento do seu geladinho. Então, é super importante usar, principalmente se você vai vender na rua. 1 colher de sopa rasa de liga neutra. E agora é só bater muito bem. Bati bem e olha como ficou super cremoso. Quase nem deu espuma. Então, eu não vou precisar deixar descansar. Agora é só encher o saquinho. Depois de bater, você prova e vê como ficou o doce. Se estiver suave, você pode colocar um pouquinho de açúcar. Lembrando que o geladinho, depois de congelado, ele vai perder um pouco o doce, tá? Vou colocar 150ml em cada saquinho e o saquinho que eu vou usar é no tamanho 6x24. Como essa base fica um pouco mais grossa e mais consistente, então demora passar no funil, eu improvisei e fiz esse funil aqui de garrafa. Já fica aí de dica pra você que não tem funil. Vou encher o saquinho, girar bem pra ele ficar bem firme e depois é só dar o nó. E além do meu curso, né, de geladinho gourmet que eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu também tenho um e-book de doces gourmet. Onde eu te ensino aí mais de 30 receitas de doces gourmet que são altamente lucrativos e ainda você vai levar um bônus surpresa também. Pra quem gosta de sorvete, eu também tenho um aulão de sorvete onde eu te ensino com uma base fazer vários sabores. E o melhor dessa base é que você não precisa bater duas vezes. Você bate só uma vez e já pode congelar. O link também vai estar na descrição do vídeo. Terminei de encher aqui o saquinho. Gente, essa receita rendeu muito, tá? Rendeu 13 unidades. Se você usar aí um saquinho menor, ainda vai render mais. Agora é só levar o freezer ou congelador de 6 a 8 horas ou até que eles congelem. Meus amores, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tá chegando agora por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder as próximas receitas. E pra você que já é inscrito, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e compartilha também esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai gostar da receita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima receita.